Você consegue dar visibilidade para os pilotos que dependem de patrocínios para viabilizar as suas participações em qualquer campeonato e para o público você tem um grande espetáculo. Quando eu entrei no automobilismo, todo mundo me falava que ninguém ia ver corrida, que não, ninguém ia ver corrida. E o que eu descobri é que ninguém ia porque ninguém divulgava. Quando é divulgado, as pessoas prestigiam, as pessoas adoram as corridas. Por isso, hoje eu tenho o prazer de oficialmente lançar o Top Series Campeonato Brasileiro de Endurance. Vocês podem ter certeza, gente, esse é um dia que vai ficar na história do automobilismo brasileiro. E a gente está entrando realmente para mudar. A gente não quer fazer nada do que foi feito. A gente quer ter o nosso jeito de trabalhar da maneira como a gente enxerga hoje, baseado nesses três pilares. É isso que a gente vai trabalhar. Não é um campeonato feito, eu e o Pedro vamos participar como pilotos do campeonato, porém com as chances iguais a qualquer outro piloto. Não é um campeonato que está sendo feito para a gente. É um campeonato que está sendo feito para todos os pilotos, para que todos os pilotos tenham chance de viabilizar suas carreiras, para que todos os pilotos entreguem resultados para os seus patrocinadores, e que a gente possa contribuir de uma maneira profissional, com imparcialidade, fazer engrandecer cada vez mais o automobilismo brasileiro. Parabéns, parabéns Marcelo pela iniciativa.